A CIDADE NO BRASIL 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 A ALTAR E DEPASE COMO SITE MOTE E eu continuo. Até quando eu me sinto em Dombazilu, durante, e eu fio, eu continuo. Pessoal, eu senti contente, contente-los, mas contente-los cantico matabe-ninha. Quando eu matabe-nhe-lhe-lhe, eu continuo. Continua-lhe-lhe o Dombazilu, experiência Dombazilu, alegria Dombazilu, sempre motiva-lhe o nosso vida. Depois de quando eu me sinto, eu me sinto, mas eu me sinto, se eu me sinto, eu continuo. Porque eu sei lá para. Eu sei lá para Dombazilu, eu continuo. Depois de quando eu me sinto, então eu estou contente-lhe o Dombazilu, eu vou se contar, o Prof. Zop, eu falo, que é fato, mas eu quero que a gente fiquem com a família e a família fiquem com a família. Mas toda a experiência com o Dom Basilio com o público em geral, mas o que é o Dom Basilio? Diga, Dom Basilio pai amam bote-lhe o senhor não é nada, não é nada. A gente vai acompanhar também a missa ordenação, não é nada. Eu vou mostrar quando a gente enviar mensagem, convidar o pai, convidar o pai e convidar a tia a mãe, não é nada. E na primeira vez eu tenho a experiência quando a ordenação de acordo eu convide a mãe e a mãe, não é nada, não é nada. Mas eu não tenho a ordem, mas a gente continua a nossa ordenação. E na verdade eu convide o pai e a mãe, depois o pai e a mãe, não é nada. E a mãe, não é nada, não é nada. E a mãe, não é nada, não é nada. E a outra dia Aminha, não é nada, não é nada. Eu sou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Mas eu sou muito feliz, muito feliz. Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, a família feliz. E também se diz o seu baucaus, se diz o seu dili, se diz o seu maliana, eu sou muito feliz. Se você não quer dizer, você tem uma ausência permanente? Bahia o dom Brasil Aman para sempre Mas que Fisicamente Não há a minha rua Colha direita Mas espiritualmente Não há contato Espiritualmente Não há contato Se não, não há tudo Não há a direita Eu senti, eu quero sociedade Eu quero hospital Bahia a minha missão nova E Lurinha Lutou agora Dada um que se lembra Não há presença Não há contato Não há contato Mas o dom Brasil Bahia o nome Motivador Aman ainda Sempre Há uma Há uma Há uma Há uma Há uma Há uma Obrigado para a cama Ouvintes No telespectadores De mim Há uma Há uma Há uma Há uma Há uma Obrigado. Obrigado.